Música Saudações galera do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Hill trazendo mais um vídeo do Guia de Dicas de Dark Souls Onde nós vamos aprender a criar a espada grande de Artorias Amaldiçoada E para fazer ela, vocês precisam da alma do boss, Stiff Uma arma normal upada a até mais 10 Que tipo de arma? Pode ser adagas, espadas grandes ou espadas normais O cabo de espada e espada quebrada são espadas normais Mas não vão funcionar para a criação dessa arma E por fim, 5000 souls Depois a gente vai falar com o ferreiro gigante de Anor Londo Que é o encarregado por fazer as forjas de armas de bosses que está localizado aqui dentro Na opção modificar equipamento E depois na segunda opção Então esse ferreiro, ele já faz armas de bosses desde que você tem os requisitos que eu explico Não precisa entregar nenhuma Ember Porém você precisa falar apenas com ele para fazer essas armas Eu vou estar utilizando a espada do Baldr que eu já upei até mais 10 Ela é considerada uma espada normal E a gente cria então a espada de Artorias Amaldiçoada Essa espada tem um ataque de 178 Requer 24 em força, 18 em destreza, fé e inteligência para ser usada Ela escalona C em força, destreza, fé e inteligência Lembrando que os escalonamentos de fé e inteligência não vão gerar bônus infelizmente A espada pode danificar fantasmas Já que ela foi amaldiçoada quando o Artorias fez um pacto com as criaturas do abismo Eu vou colocar ela, porém tem um x ali que vocês podem perceber Eu tenho quase todos os requisitos de força, destreza e fé Porém eu não tenho o requisito de inteligência Então quando falta algum tipo de requisito Você não pode ter 100% das bonificações da sua arma Eu vou poder usar ela Porém quando for dar algum tipo de ataque nos inimigos Ela vai dar meio que uma travadinha E ela também não vai tirar 100% do dano padrão dela Lembrando que se você equipar lá nas duas mãos E usar ela como um escudo Você pode também estar se defendendo contra os fantasmas A outra espada grande de Artorias versão normal Diz que Artorias caçou os espectros das trevas com ele Esta outra é usada contra servos das trevas para golpeá-las fortemente Então quem são esses servos? O primeiro é o Kirk, né? E o segundo que seriam os espectros das trevas É o objetivo do que a gente vai explorar Nessa temporada do detonado de Dark Souls E suas lores e também um pouquinho do que faltou da lore de Artorias E o que ele foi fazendo na cidade secreta Certo pessoal? Até mais, falou!